O tráfico de drogas e a legalização de substâncias é um dos assuntos mais importantes para o futuro do Brasil. Olá queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá para o corte do Podpá, a legalização das drogas. Vamos ouvir um papo deles com, esqueci o nome do rapaz, Joel Paviotti, iconografia da história sobre a legalização das drogas e os cartéis de drogas, os cartéis de tráfico e todos os problemas que envolvem os tráficos de drogas. Beleza? Então bora que bora para esse react. Você acha que nunca vai acabar o crime? O crime? É, não tem como. Não, não tem nada. E o crime ele só vai aumentando e melhorando? Mano. Melhorando, o que eu quis dizer? Melhorando. No crime, caralho. No crime, porra. Mano, eu tenho medo de uma espécie de mexicanização aqui para a gente, sabe? Tipo, cara, você pega hoje a Realisco Nova Geração, eu publiquei um vídeo no meu Instagram esses dias, os caras não acreditavam, mano. Falaram, ah, isso aí é mentira. Tipo, o que? Mano, os caras, o cartel com blindado, réplica de tanque americano, armas super poderosas. Mas eles andam assim na rua lá? É, um soldado da... Você não viu os caras, tipo, num lounge com a Caio, caralho? Mano, o México é esse ritmo. O soldado de elite da Realisco Nova Geração, no corpo dele de equipamento, ele tem 100 mil reais, mano. Caralho. Que o exército do México não tem, tá ligado? E aí... Isso foi a droga. E o que que fez esses caras tão foda lá, assim? Ah, mano, vender para os Estados Unidos, né, mano? Vender para os Estados Unidos. Hoje o México mexe muito com drogas sintéticas, fentanil, que é uma nova epidemia nos Estados Unidos. Mano, dólar. É dólar. Dinheiro entrando, dinheiro entrando, o cara vai fazendo. Mano, e nesse mundo do crime? E fora toda a história com a cocaína, né? Eu acho que o México já foi uma porta muito grande para os Estados Unidos, principalmente no século passado, da coca, né? Crime tem... Por exemplo, a gente está aqui, sei lá, no mundo do YouTube. Tem fases, tem moda, tem onda, tem novidade. O que que é de novidade no crime hoje em dia? O que que é o crime que está dando bom? O que que as organizações estão fazendo que hoje em dia, tipo, caralho, os criminosos, olha as coisas fodas que eles estão fazendo no mundo deles. Mano, então, é que a organização criminosa chega em um determinado momento que ela está tão grande que ela precisa começar a lavar dinheiro. Que não adianta nada você, mano, ser de uma organização criminosa se você não poder gastar o dinheiro que você ganha. Vai ficar só fazendo pilha de dinheiro. Aí como é que você começa a fazer isso daí, a lavar dinheiro? Você começa, mano, a patrocinar gente, a influencer na rifa. Aí atrás de financiamento político, não se engane se você procurar, por exemplo, na história do Brasil, políticos que são financiados por organizações criminosas ou por braços de organizações criminosas. Porque é a grana, mano, é o dinheiro. Se você segue o dinheiro, o dinheiro vai te dando esse poder e vai te dando a entrada, por exemplo, no poder político. Eu já fiz bastante show e, tipo, saber que não o dono da casa, mas um, por exemplo, um, eu era DJ, né, então eu ficava, ouvia conversa de terceiros, mas não queria saber, mas é tipo assim, o contratante do meu show de sábado, o segundo show da noite, quem é esse contratante? Ah, é um contratante que a gente, que eu pensava, eu imaginava que ele estava lavando dinheiro. Ele chegou na balada e falou, mano, eu quero contratar esses artistas aqui, vem, paga, eu pego o dinheiro da bilheteria. Então eu percebi que na noite ali há muita lavagem de dinheiro, assim, comprando shows, vendendo, revendendo, essas coisas assim. E eu vi isso de perto, eu falei, caralho, mano, então, tipo, é muito foda mesmo você ver pessoas... Não, à toa, eu não sabia disso, descobri esse ano passado, cara. Nunca tinha visto essa matéria e tudo mais, mas numa sala, na sala de trabalho, assim, conversando com os colegas no intervalo e tudo mais, eles comentaram sobre um poço, um poço não, um posto de gasolina que, teoricamente, tem, é, está conectado ao PCC. Eu nem sabia disso, cara. Depois que eu fui atrás, ver que tem matéria de jornal falando que tem alguns dados, tem algumas informações que realmente tem um posto de gasolina que, teoricamente, seria um braço do PCC. Ele foi construído, financiado pelo PCC e ajuda o PCC a lavar dinheiro. Depois de um tempo, como que você vai rastrear esse dinheiro para o PCC? Porque depois de um tempo, o posto começa a ficar autossustentável, né? O investimento inicial é do PCC, mas depois um posto de gasolina gera muita grana. Casa de show é a mesma coisa. E vários outros tipos de negócios que são rotativos, né? Um posto de gasolina, a grana que está dentro dali é muito rotativa. Um show é muito rotativo, porque todo dia você está tendo que comprar insumo e vender produto. Então, uma casa de show, você está vendendo ingressos, mas, pô, grande parte do lucro de uma casa de show também vem de bebida, que você está comprando e vendendo a todo momento. O posto de gasolina, você está comprando e vendendo combustível a todo momento. É muito rotativo esse dinheiro, né? Então, é perfeito para se lavar dinheiro e é perfeito para você também conseguir aumentar o seu lucro, aumentar o seu financiamento, né? Vai chegar uma hora que gera até renda para a própria organização, né? As pessoas que estão lavando dinheiro, muito dinheiro ali. E eu vivendo na noite, eu falei, caralho, será que estão lavando dinheiro aqui com o meu show? Eu não fazia ideia, mas eu imaginava que sim, cara, na noite. É, mano, eu não sei a sofisticação que os caras têm. O Brasil ainda está engatinhando um pouco nessa questão de pegar o lance na lavagem de dinheiro, né? Mas, com certeza, a internet, influencers e tal, já tem algumas reportagens jornalísticas dizendo que os caras... É, influencers e eu não... Não boto a minha mão no fogo. É, não quero prever o futuro. Mas, não será um absurdo se o Fantástico fizer uma matéria mostrando que alguma casa de oposta é um braço de uma organização criminosa, tá ligado? Eu não duvidaria. Porque, de novo, é muito rotativo, gera muito lucro e é dinheiro entrando, dinheiro saindo. Dinheiro entrando, dinheiro saindo. Uma casa de apostas é uma rotatividade muito grande, o que ajuda a lavagem de dinheiro. Porque a lavagem de dinheiro é para isso, para você perder o rastreamento dessa grana. E, pô, aposta, cara, para você rastrear a grana, tanto que o dinheiro roda tão grande ali, da banca para os apostadores, dos apostadores para a banca, depois de volta para os apostadores, e o dinheiro que é de um apostador vai ir para outro, o dinheiro de um que vai para a banca e tudo mais. Lavam dessa maneira. Cara, a moda no mundo do crime é o seguinte, Mítico, é o que dá dinheiro, mano. É demanda, é capitalismo, os caras é uma empresa. Então, se os caras estão usando sintético, vamos vender sintético. Se os caras estão usando fentanil, vamos vender fentanil. Eles não se importam o que pode acontecer com a sociedade? Ô, louco, mano, o que importa é vender. É, eu acho que a única coisa que falam que não pega mesmo é o crack, entendeu? Então, o crack... Mas eu acho que deve ter uma galera que deve falar, foda-se. O que eu sinto, tá? É que, tipo, se vai, né? Mas é igual o cara do iconografia falou, é o capitalismo, tá ligado? A gente tem um julgamento moral sobre drogas ilícitas. Mas esse é o pensamento de toda empresa multimilionária. Eles estão cagando, tá ligado? Só que a gente, no nosso pensamento moralista da sociedade, só julga a organização criminosa porque está fora da lei. É parceiro. O Marcos Zuckerberg é bilionário por conta de uma empresa que desestabiliza democracias. que ajuda a dar golpes em pessoas. Que manipulou, e é comprovadamente, manipulou sentimentos pra tentar testar o algoritmo deles. Tá ligado? A gente tem empresas que são multibilionárias vendendo produtos químicos legalizados que viciam as pessoas. A gente tem a indústria multimilionária do cigarro, que foi comprovadamente, é provado que no século passado usava substâncias químicas para viciar mais ainda as pessoas. A gente tem empresas multimilionárias que utilizam de algoritmos e algoritmos, utilizam do trabalho dos outros, utilizam da exploração dos outros, utilizam até mão de obra escrava por aí pra ganhar dinheiro. A gente tem empresas multibilionárias que desmatam e sacrificam o futuro do planeta para ganhar dinheiro. Tá ligado? Tá ligado o que eu tô querendo dizer? É que o nosso moralismo, de todos nós, tô falando só meu ou só da galera que a gente... Ou o vídeo que eles estão falando, eles nem estão fazendo julgamento moral, né? Mas de nós que estamos assistindo, ou de você que tá assistindo o meu react, às vezes vai achar estranho isso, né? Porque a gente trata o tráfico como totalmente o destruidor de mundo, destruidor de lares, destruidor da sociedade. Eu vou te dizer que, cara, o problema é muito mais embaixo. A gente tem vários, várias empresas, vários negócios que também fazem o mesmo que tráfico de drogas, tá ligado? E todas essas empresas precisaram de quê? De regulamentação. Porque ninguém parou de usar cigarro, ninguém parou de beber, ninguém parou de utilizar redes sociais. Então, o que que a gente precisa como rede social, como sociedade? Educação e regulamentação, tá ligado? Por exemplo, a gente precisa de uma regulamentação das redes sociais pra ontem. Você pode achar que isso ia ser a liberdade, mas não. É proteger as pessoas de quão negativa essa rede social pode ser, tá ligado? Nas bocas normais, mano, aqui não vai ter crack porque eles não querem as pessoas igual o zumbi lá. Que aí a polícia vai olhar e fala assim, beleza, ponto de droga, ponto de droga, beleza. E aí eu acho que onde eles pegam e vão vender crack, porque não vai deixar de vender crack porque dá dinheiro, é na Cracolândia. Então só se vende crack ali. É meio que isso, João? Cara, pensa numa rede de restaurante gigantesca que começa a vender um lanche e esse lanche de camarão começa a intoxicar um monte de gente. O que que os caras fazem? Retira o produto. Tira essa porra daqui. Porque isso tá dando trabalho, isso tá gerando prejuízo, isso tá tirando lucro nosso. É a mesma coisa que acontece no crime. Quando tava acontecendo os sequestros, teve uma época dos sequestros, os grandes sequestros dos anos 90, início dos anos 2000, né? É o Silvio Santos. É o Wellington de Camargo, uma pá de gente. O que que os caras começam a fazer? Mãe de jogador. Os caras jogaram o bagulho pra 30 anos, colocaram uma delegacia antissequestra em cada capital e com os caras que eram polícia brabo nas delegacias. Os malucos foi vendo que não compensava mais você fazer esse tipo de sequestro. Os ricaços foi se preparando, contratando segurança privada, entrando pra dentro de condomínio. E aí o cara percebe que ele vai perder dinheiro e ele faz uma conta básica e ele vai pro outro lado, entendeu? Você tá sacando? Então assim, tem esse cálculo, mano. É um cálculo racional de dinheiro, mano. É uma ação racional do cara. Mas tipo assim, o crack não parou de ser vendido? Não, mano. Não tá sendo vendido porque tem demanda pra caramba pra vender. Mas em certos lugares é proibido. Por exemplo, dentro da cadeia o cara não pode mais sair. Dá muito trabalho, mano. O cara vicia na pedra, aí começa a fumar a pedra. Na primeira pedra. Você tem que ficar fazendo um resumo, debate com o cara, levar o cara pras ideias, sabe? E aí o cara volta a fazer o bagulho. Mano, quem tem adicto de crack dentro de casa sabe o que eu tô falando. Barato é sinistro, mano. É feio, né? Nossa, é feio demais, mano. Então assim, você vai testando a fé e a paciência e o bagulho vai virando uma coisa muito pesada, entendeu? É porque em filmezinhos, essas coisas a gente fica vendo e pensa que até no crime tem ética. No crime tem ética? Nossa, mano. Então, é assim, mano. Existe o mundo comum e o mundo do crime. No mundo do crime os caras se orientam pra uma certa ética. Mas isso não quer dizer moralidade, tá? A moralidade é uma fita, a ética é outra. A ética é o que te guia pra uma certa moralidade. Então, por exemplo, no mundo do crime você tem, por incrível que pareça, o lado certo da vida errada, que os caras chamam. Então, é um conjunto de passos que você tem que dar pra você ser considerado bandido e ter a consideração dos outros. Se você não dá esse tipo de passo, se você vacila, você é colocado como vacilão. Os caras metem uma placa em você e falam assim, pô, você é vacilão. Não quer andar. Toda cadeia que você chegar, todo lugar do crime que você for, pô, esse cara é vacilão, esse cara é cagueta, esse cara é tal coisa, entendeu? E todas as cadeias... É que a gente não quer, muitas vezes, aprofundar e cai no moralismo de só categorizar algo como totalmente errado, o lado ruim do mundo. Mas se a gente pensar até na organização, por exemplo, do PCC, da história que eu sei, posso estar enganado, mas do que eu já estudei, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Então, o PCC nasce, o embrião do PCC é de um movimento organizado. Um movimento organizado de presidiários que queria reivindicar alguns direitos, tá ligado? Então, o PCC já nasce de uma estruturação de comando, de líderes, de pessoas que vão falar, pessoas que querem negociar, pessoas que vão protestar e tudo mais. Então, a origem da organização já é uma origem que vai ter uma hierarquia, né? Que vai ter posições, vai ter que ter uma ética, vai ter que ter... Porque como que eles iam reivindicar alguns direitos se, por exemplo, quem está organizado dentro daquele sistema penitenciário cometesse algum tipo de estratégia, algum tipo de ação que fosse prejudicar aquela reivindicação de direitos, por exemplo. E depois isso vai para o crime, né? Porque eles não conseguiram nenhum tipo de reivindicação, eles foram vendo que o sistema não ia dar nenhum tipo de lado, não ia dar nenhum tipo de estrutura melhor para aquelas pessoas que estavam ali, né? Então, aquilo foi evoluindo, evoluindo e se incorporou dentro de um movimento de crime, de continuação do crime, né? De tráfico de drogas, de outros tipos de crime, né? E evoluiu para o que a gente tem hoje. O PCC é uma facção gigantesca que tem braços até fora do Brasil, assim como o Comando Vermelho, assim como outros vários tipos de organização. E para essa organização dar certo, precisa ter ética, senão vira bagunça, tá ligado? A gente tem duas coisas com o crime, né? A moralização e o pensamento de que eles são burros. E eles não são nenhum nem outro, tá ligado? Eles precisam dos dois para continuar sobrevivendo. O cara, para continuar sobrevivendo na margem da lei, ele tem que ser mais inteligente do que nós que estamos fora da lei, que estamos dentro da lei, tá ligado? E aqui eu não estou fazendo que nós somos melhores ou piores que esses caras, tá ligado? Estou falando que, por exemplo, eu e você que está assistindo provavelmente esse vídeo, estamos trabalhando dentro da CLT. Tem uma organização criminosa que comanda? E no estado de São Paulo, sim. É, hoje em dia eu acho que todos os estados, não sei falar direito para você, mas eu acredito que em todos os estados deve ter essa organização. Aqui em São Paulo é tudo bem organizado dentro das canas, mano. É, porque eu imagino chegar numa cadeia, você tem que... Já tem uma regra ali rolando, você tem que se adaptar quando você chega. Exatamente, mano. Tem as regras, tem os bagulho que você pode fazer, que você não pode fazer, tem as disciplinas, de repente acontece uma treta, você vai sumariar, né? Os caras chamam de sumariar, que é trocar a ideia e falar assim, não, peraí. Tanto que tem essas regras, eu vou contar uma história aqui. Um amigo do amigo meu estava dando aula numa escola de periferia. Isso aqui é... Não vou falar nem que é fictício, nem que é real. Mas que tinha um aluno que o pai dele era do PCC. Esse aluno começou a dar algum tipo de problema para os professores, tá ligado? E o pai estava preso. O que aconteceu? Foram pessoas do crime. Vai parecer fanfic, tá ligado? Mas, pô, acho que quem é de periferia vai entender o que eu estou querendo dizer e vai ver que não é fanfic, tá ligado? Foram as pessoas que eram guardiões, porque como o pai dele estava preso, a mãe dele também já não estava lá. Ele era cuidado por pessoas da organização, tá ligado? Foram guardiões que, tipo, foram lá, tá ligado? Dar o papo com a diretoria da escola e tudo mais. E dar o papo no moleque de, tipo, mano, você está dando problema para a escola. Isso não é o que o seu pai quer que você faça. Não é o que a organização vai pedir para você. Porque você tem que, tipo, seguir pelo reto, tá ligado? Não é que ele, tipo, tinha que ser um aluno exemplar. Mas é que ele estava querendo meter de louco na escola, tá ligado? Ele queria estar a meter de criminoso na escola. E é algo que foge da regra, tá ligado? Porque tem que respeitar o ambiente escolar, tá ligado? A escola não tinha feito nada de mal para ele e tudo mais. E, depois disso, o moleque entrou nos eixos, tá ligado? E depois, inclusive, ele foi até transferido de escola, tá ligado? Ele foi mudado daquela escola. Para você ver que tem essa ética, se tem, tá ligado? E quem já estudou em ambientes periféricos ou quem já trabalhou em escola de ambientes periféricos com certeza tem uma história para contar, tá ligado? Vamos ver como é que a gente vai resolver isso aqui. O que o fulano fez para você? Ah, mano, o cara me xingou de tal coisa, xingou minha mãe. Pô, e aí, cara? Você falou isso mesmo? Por que você falou isso para o cara e tal? Aí a decisão que os caras tomarem, os caras vão ter o castigo, não vão ter o castigo. Às vezes o cara só leva uma chamada. Às vezes o cara é obrigado a largar a cela dele. Alguma coisa nesse sentido, tá? Vou te fazer uma pergunta. O crime compensa? Fala aí, Jorge. Não, mano, você é louco. Para com isso aí. Compensa nada. Todas as pessoas que eu conheci que passaram pelo mundo do crime e falaram que o bagulho não compensa. Pensa nos caras que estão presos no PCC, mano. Se esse cara está preso lá, isso não vai sair. Não vai sair. Nunca, né? O cara não pode gastar um dinheiro. Não pode tomar uma cerveja, mano. Tá ligado? Pô, pensa no cara que está no morro. Qualquer cara que você perguntar, o cara vai falar, pô, você quer que seu filho entre no crime? Não, mano. Meu filho vai estudar. Meu filho vai fazer outras coisas. Que é um mundo que ninguém quer viver, mano. Cara, místico. A galera do morro que está nessa função não sai do morro, mano. Então, mas... Não vive fora disso. Não tem como, mano. O cara não pode tomar um sorvete, mano, no asfalto, entendeu? E assim, o que eu falo assim nesse sentido, mano? Não é bom pra ninguém. Tenho 100% de certeza 10 anos estudando isso, mano. E a média de vida no crime é muito baixa, velho. Esses caras mais velhos aí que sobrevivem é porque os caras é chefão. Ou tá preso. Ou tá preso, entendeu? Qual que é a média de uma vida de um criminoso? Cara, é muito difícil da gente saber, mas eu acredito que se o moleque começar com os 14 anos aí, ele não passa dos 25, 26, não, mano. Caralho, mano. A grande maioria passa disso. Infelizmente, mano. Dos que eu conheço e ouvi falar, não passou, não. Ô, mano, tu era de quebrada, quantos caras você viram embora? Nossa, vários. Vários. Maluco começa, você vê que o moleque começa a parecer com o boné e tal, vou no movimento ali, mano. Pá. Aí o moleque já começa a se diferenciar. Aí pega uma motinha. Na hora que você vê, passaram fulano, fulano foi preso, não volta mais, não sei o que. Nossa, louco. Uma das cenas mais traumatizantes da minha vida, eu morava no morro também, em Vila Velha, e tipo, o rapaz namorava uma amiga minha e ele era mó da hora, sabe? Aí isso na minha cabeça era a maior confusão de criança, porque todo mundo tinha medo dele, mas ele me tratava mal bem, sempre me dava umas letras, pá, sabe? Você conhece esse tipo de mano? E aí, tipo, ele sempre me dava a letra, me tratava mal bem, ele namorava uma pessoa que era próxima a mim e eu falava, cara, que cara da hora e tal, e ficava na minha cabeça, tipo, mano, que confusão, porque como assim? Ele é legal ou não é? Ele é legal comigo, porém ele criminoso e vende droga, caralho, o cara vende droga e é gente boa, eu não, pra mim eu ficava tipo, não, quem vende droga é desgraçado, não pode ser. É a moralização, não pode falar comigo assim, só que aí foi um tempo, eu me lembro que eu acordei com uma gritaria, etc, aí eu vi ele morto na frente da minha casa, mano, deitado assim. Tiro? Aham, e aí quando eu, eu morava no segundo andar, assim, quando eu olhei pra baixo eu vi ele no chão morto, foi uma das coisas mais traumatizantes que eu vi na minha vida, que eu soube que era o cara, eu vi a menina chorando e foi tão forte pra mim que eu olhei e falei, caralho, o que é isso? Ele tava falando comigo ontem, ele morreu e tal, 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 e aí foi a primeira vez que eu tive, que eu vi assim na minha vida o crime, assim, tipo, caralho, esse cara... O produto do crime, né? É, eu falava que esse cara, esse cara tá morreu, esse cara morreu, ele nunca, eu nunca mais vou falar com esse cara, aí depois eu descobri a caminhada dele, ele era um traficante pequeno ali no morro, mas ele começou a fazer barulho e tal, tretou com, tretou com outra rapaziada e mataram o cara, só que eu era moleque, pô, eu era criança e eu vendo isso me traumatizou muito, mas foi um choque de realidade, foi a primeira vez que eu falei assim, caralho, então criminoso, eles falam bem, eles são, eles são, porque na cabeça de quem não entende acha que criminoso não sabe falar direito, anda todo errado, não sei o que, não sei o que, não, esse cara, ele tinha o maior conceito no bagulho e fazia as coisas erradas, então foi a primeira vez que me deu esse impacto, sabe? Mano, eu não sei, por exemplo, se você pega, por exemplo, a polícia, e todo esse trajeto assim, tá ligado? Toda essa trajetória de, tipo, o cara tá fazendo por grano, o cara, muitas vezes, mano, ele é um, é duro falar isso, muitas vezes não entende falar isso, mas é um cara que entende que tá fazendo errado, tá ligado? é um cara que sabe que, mano, a vida dele vai ser curta, é por conta disso que muitos caras tentam fazer um plano de aposentadoria, ou até, muitas dessas pessoas, é, tem a vida mudada pela igreja, e a igreja entra muito, é, e conversa muito com, com essas comunidades periféricas, e com Crímica, porque a igreja, muitas das vezes, é a maneira de saída, porque, é, muitas vezes, é o único discurso, que chega nesse cara, e valoriza a vida dele, e fala que ele pode conseguir de outra maneira, e fala que ele pode conseguir de outro jeito, e por isso que tem tantos caras que são salvos, salvos do tráfico, do crime, da mortalidade precoce, por conta de um discurso religioso, tá ligado? Por isso que, muitas pessoas, às vezes, não entendem, como que, as igrejas conseguem ficar, em morros, como que, as pessoas se convertem, depois de um tempo, praticando tantos crimes, mas porque, muitas vezes, é o único discurso, valorizador e de perspectiva, tá ligado? Quando você, não tem perspectiva, quando você vai pra escola, e muitas vezes, você tá numa escola ruim, muitas vezes, com, pô, é, tenho que falar isso, apesar de ser a minha classe, com professores, que não acreditam no potencial daquele aluno, e já vê ele como um potencial criminoso, já, já determina o futuro dele, a família dele, pô, muitas vezes, estruturada, o pai tendo que se matar, pra ganhar o salário mínimo, não consegue ficar em casa, muitas vezes, pra desconforto, é, pra, pra, aliviar essa dor, tudo isso, ele, o pai dele, se vicia numa substância, ou no álcool, e tudo mais, o moleque vê que ele não tem perspectiva, o moleque liga a TV, e é, sem perspectiva, tudo que ele enxerga, é, você não tem perspectiva, o cara, mano, pô, se eu não tenho perspectiva, é melhor eu, viver, 70 anos, sem perspectiva, ou eu viver, 27 anos, 26 anos, com alguma perspectiva, de fazer alguma coisa, pelo menos da minha vida, tá ligado, e por que que ele não é uma sociedade capitalista, você ter um pouquinho de grana, é o que vai dar, é, pertencimento pra você na sociedade, tá ligado, e muitas vezes, o único discurso que chega lá falando, pô, mano, tu tem perspectiva, é, você tem salvação, tá ligado, é o discurso religioso, tá ligado, o discurso religioso, chega e abraça essa pessoa, e fala, mano, tu não é um qualquer, tu tem perspectiva, tu tem lugar, Deus te fez, Deus te ama, tá ligado, tu tem um lugar, tu tem salvação, tudo mais. Bom, é igual o choque, quando você vai, primeira vez, no serviço da tua mãe, ou do teu pai, tua mãe e teu pai, é uma coisa dentro de casa, e no serviço é outra fita, tem um patrão que manda nos caras, ou o cara é patrão, e tal, não sei o que, é igual o pai que é policial, em casa ele é uma fita, na rua ele tem que ser outra pegada, tá ligado, é igual esse maluco, mano, você era um cara que fazia parte da parte íntima dele, que ele não queria ver você no crime, só que na vida do crime, o maluco tinha que se impor de uma determinada maneira, ou tava devendo pra alguém, eu sei lá, entendeu, mano? É muito maluco, porque tipo assim, moleque assim, conversando com algum, algumas pessoas envolvidas assim, a gente sempre entrava numa de tipo assim, parar, mano, que isso, vamos pro outro lado, e falou, mano, até que iria, mas não tem como. Não, e às vezes você dá essa ideia, o cara até abraça, mas daqui a pouco o cara começa a aparecer com o carro, com não sei o que, e você já sabe que o moleque tá mexendo com o bagulho errado, mano. Mas eu acho que chega num nível, Joel, que tipo assim, a pessoa ela tá inserida tanto no nível, eu acho que tem esse lance do batismo também, que ela fala assim, mano, não tem como eu voltar atrás, tá ligado? E tem muito lance também de tipo, não quero romantizar a parada, porque longe de ser romantizada, o crime não é futuro pra ninguém, não dá coisa boa, mas é tipo, às vezes a pessoa nasce num lugar que ela fala assim, mano, não tem outro lugar pra eu ir, tá ligado? E às vezes a gente fala disso aqui, a galera fica tipo, não Igor, como assim? Vítima da sociedade? É, você fez uma, você nasceu num lugar complicado, e fez uma outra escolha. Mano, eu nasci num lugar complicado, mas dentro desse lugar complicado, eu sou muito privilegiado, porque tinha comida todo dia dentro da minha casa, porque eu tenho pai presente, você tem pai, né mano? Tá ligado? Eu tenho pai e mãe, então é um bagulho que faz muita diferença. Quando a gente vai entrando, cada vez dentro da favela, da comunidade, dos cortiços, tá ligado? E vai entendendo a situação de cada pessoa, tem pessoa que realmente não tem saída, isso é muito maluco, quando bate na minha cabeça, porque realmente é assim, não tem o que fazer, não tem pra onde correr, tá ligado? Mano, a situação de vulnerabilidade social, é tão grande, que mano, um aspecto faz diferença, tá ligado? É igual o Igor falou, um pai presente, a mãe presente, um professor, cara, não querendo, falei mal atrás de professor, mas falando bem agora, não que o professor tenha tanto poder assim, mas um professor na escola, que dá uma ideia reta, um pastor, uma avó, tá ligado? Um, alguém que manda ideia reta, no horário certo, no momento certo, tá ligado? Porque, é igual eles falam, chega uma hora que o trem passou, mano, infelizmente, dá pra voltar às vezes, às vezes não dá pra voltar, mas tem hora que o trem passou, e isso, a galera fala, não, é vítima da sociedade, é culpa da sociedade, todo mundo tem escolhas, parceiro, não, não é assim não, mano, a sociedade é onde a gente, e é a sociedade que oferece as escolhas, muitas das vezes, tá ligado? E tem pessoas que são empurradas por um caminho, querendo ou não, tá ligado? Mano, e assim, é que, e é uma parte ínfima dessa população que sofre todo dia, com essa, com essa fratura social que existe no Brasil, essa desigualdade, é uma porção ínfima que entra no crime, a grande maioria do brasileiro é trabalhador pra cacete, irmão, exatamente, o cara acorda todo dia, às 4 horas da manhã, ele trabalha 16 horas por dia, porque é 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, é ônibus lotado, cara, é o cara sendo humilhado naquela lata de sardinha todos os dias, ai, você vê Playboy falando assim, não, mas aí tem que trabalhar, mas ô meu irmão, quando o pai do Playboy começou a trabalhar, o meu pai tava cansado já, belo corte, belo corte, e se você não entendeu, o que tem, todo esse corte a ver com a legalização da droga, volte atrás, volte e reveja o corte, é o papo todo te falando, mano, que, cara, a gente tem uma chance de acabar, ou destruir, essa parte da criminalidade, que leva a morte de policiais, morte de civis, morte de jovens, que leva a destruição de um centro histórico, como é o centro histórico de São Paulo, que leva, a morte de várias pessoas nas fronteiras, que leva, mano, várias pessoas a ficarem super viciadas, porque você pode falar, pô, legalização da droga, é só fazer as pessoas poderem ir lá e comprar droga como quiser, e ficar super louca, não, legalização da droga também é garantir um produto de qualidade, e um produto que não seja tão sintético, que vai fazer aquele cara se viciar altamente naquele produto, vai morrer, ter a sua expectativa de vida cortada, tá ligado? É o cara ter orientação, eu poder fazer propaganda, conscientizando as pessoas, e falando sobre a utilização de substâncias, substâncias. Por exemplo, como eu posso vir aqui e fazer uma propaganda, ou fazer um acordo, ou fazer uma aula, ou fazer um curso, ensinando as pessoas sobre o uso de substâncias? Assim como tem ensinar o uso de substâncias como o álcool. Você pode falar, pô, vai ensinar as pessoas a usar substâncias ilícitas? Parceiro, você tem várias pessoas ensinando, e educando as outras pessoas sobre o álcool, que é uma substância, que é uma droga, que muda a estabilidade, e tem várias pessoas dando dicas, de como não viciar, como beber moderadamente, como perceber se você tá chegando no nível sem fim, tá ligado? Então a legalização, não é só sobre, liberar pra todo mundo utilizar, as pessoas acham que é isso, né? Não, vai todo mundo usando, não, cara. A legalização é uma regulamentação de um bagulho, que as pessoas já estão utilizando, e nunca vão parar de utilizar. E com isso eu consigo fazer um corte no crime e no narcotráfico, consigo colocar a polícia fora de combates e guerras, igual tá aqui no Brasil, consigo fazer com que esses narcotráficos não virem poderes que subjugam comunidades inteiras, consigo fazer propaganda pras pessoas saberem utilizar, consigo fazer o controle de qualidade desse tipo de substância, consigo fazer o controle médico de quem tá usando essas substâncias, consigo fazer a catalogação de quem é adicto nessas substâncias. Cara, a legalização dessas substâncias traz uma infinidade de possibilidades de políticas públicas e políticas sociais para nós melhorarmos o mundo que a gente vive. E eu te digo, sabe o que não melhorou o mundo que a gente vive? Guerra às drogas. Sabe desde quando tá a guerra às drogas? Desde o século passado. Desde o século passado, a estratégia das polícias do mundo inteiro é subir morro e aprender tabletes de cocaína e armas como se isso fosse resolver alguma coisa e não resolveu nada. Mas é isso, vou ficando por aqui. Se você curtiu o papo, não se esqueça de se inscrever e curtir lá o conteúdo do PodPá. E também não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o conteúdo aqui e se inscrever se você quiser e se você puder. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau! Tchau!